Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Rejane do canal As Três na Cozinha e hoje eu trouxe uma receita muito legal para vocês. Hoje é dia de docinho aqui no canal, mas não é só um docinho, não que os outros não tenham méritos, mas esse é especial, é um docinho de limão com coco. Vamos aprender? Manda a massa então pessoal, para começar o nosso biscoitinho de limão, vasilha e vamos colocar os nossos ingredientes, não precisa de batedeira nada, só misturar tá, bem tranquilo para fazer. Coloca a manteiga, aqui eu deixei a manteiga, ela está amolecida para derretida tá, pode ser bem molinha assim mesmo. Como a gente não vai usar batedeira, nada, é melhor que ela esteja assim. Açúcar refinado, já dá uma primeira misturada e raspinha de limão. Essa raspinha de limão aqui, depois a gente vai usar o suco, então antes de espremer já tira a raspinha e deixa reservada. Vamos colocar aqui e misturar. Bem misturadinha, a manteiga até já deu uma clareadinha com açúcar. Só da gente misturar aqui, esse aroma do limão, da raspinha já vai soltando aqui na manteiga e no açúcar. misturada. Agora entra com o ovo, o ovo inteiro. Coco ralado, esse coco aqui ele é mais graudinho tá, ele fica mais bonito e ele tem uma textura mais gostosa, mas se tiver aquele mais fininho também pode ser, não tem problema. E agora a gente entra com o suco do limão, direto aqui junto também. Nesse momento aqui, vocês vão ver que talhou na hora. Ó, misturou, talhou. Porque o suco do limão tem essa tendência, né? Coloca na gordura, ele talha. Pensa, ah, a primeira vez que eu fiz o doce pensei, meu, estragou o doce. Mas é assim mesmo. E agora a gente entra com a farinha. Coloca aqui em duas vezes. Ó, aqui ele já tá criando consistência. Coloca o resto da farinha. Aqui eu até deixei um pouco de farinha aqui, depois pra gente dar uma amassadinha. E como tem variação, às vezes, o tamanho do ovo. Se eu ver que ficou um pouquinho molinho, eu acrescento farinha. Mas eu mostro o ponto bem certinho pra vocês. E coloco aqui por último o fermento de bolo. Agora nesse ponto aqui, a gente vem com a mão. Ó, ele já vai dando ponto. Aqui nesse caso, nem vai precisar acrescentar mais farinha, tá? Lembrando que as quantidades todas estão na descrição do vídeo, tá? Qualquer dúvida ou sugestão, também pode mandar lá. Ó. Aqui praticamente ele já soltou. Olha só. As raspinhas de limão aparecendo aqui, olha. É esse ponto aqui que a gente quer. Ele ainda tá levemente pegando na mão, mas a gente já consegue modelar. Agora, eu tenho uma dica. Por exemplo, vou fazer toda essa massa aqui. Colocaria aqui no bol, tampo ou passo o filme plástico e ponho na geladeira, pelo menos uma meia hora, pra ele, pra manteiga endurecer um pouquinho, tá? Massa de biscoitinho amanteigado, sempre bom a gente assar ele geladinho. Mas, eu vou dar uma limpadinha aqui e eu vou mostrar pra vocês uma dica muito legal, pra vocês terem sempre um docinho, fresquinho, fresquinho pra assar no dia que chega uma visita ou tá em casa e quer tomar com um cafezinho. Já dei uma limpadinha aqui na bancada, tirei um pouco dos bols que estavam por aqui. Agora, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Ó. Colocar um pouquinho de farinha aqui. Vamos finalizar o nosso biscoitinho de limão com coco. Pega a massa. Ó. Vou dividir ela em duas aqui. Deixa o outro aqui um pouquinho. Faz um rolinho. Ela fica bem maleável, bem fácil de trabalhar. Rolinho pronto. Vem com o filme plástico. Abre aqui. Deixa eu colocar ele mais pra frente. Ó. Pega o rolinho aqui com cuidado, que a massa tá bem fresquinha ainda. Coloca aqui no filme plástico. Puxa as pontas. Aperta aqui. E gira. Tá pronto o nosso rolinho. Vamos fazer o outro aqui. Coloca mais um pouquinho de farinha. Vem com a massa. Ó. Nossa. Ele cru aqui, já tá um perfume de limão. E o coco, como ele tem uma textura mais granulada aqui no meio, mais graúda, fica muito bom. Isso aqui com o cafezinho. Meu Deus. A gente faz estrago. Pega o rolinho. Fecha de um lado. Fecha do outro. Puxa aqui. E enrola. Ó. Então, deu dois. Praticamente aqui do mesmo tamanho. Qual era a minha dica pra vocês? Não quero comer tudo na hora. Esse docinho aqui, ele não é um docinho sequinho, crocantezinho, tá? Ele fica um docinho mais úmido, até pela manteiga, pelo limão. Então, ele vai ficar, depois de assado, uns quinze dias. Acho que o máximo, tá? Num potinho bem hermético, bem fechado. Por isso, se for fazer uma quantidade muito grande e não for comer tudo na hora, às vezes passa um pouco, né? Mas, pode fazer assim, ó. Fez o rolinho aqui. Ah, isso aqui depois eu vou cortar. Ele vai dar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dezenove. Uns vinte biscoitinhos, um rolinho desse aqui, tá? Então, a pessoa já pode ter uma noção de quanto que ela quer comer. Chegou uma visita. Ah, queria ter um docinho fresquinho. Pega esse aqui e coloca no freezer, tá? Deixa no freezer, ele dura tranquilamente congelado até quatro meses, tá? Então, deixa lá no freezer, o lugarzinho não mexe mais. Ele fica congeladinho. Quer assar? Tira uma hora antes do freezer, deixa na geladeira, tá? Quando ele estiver em ponto de moldar, só modela as bolinhas e assa. Vocês vão ter sempre um docinho fresquinho pra fazer aí pra sua família ou pra sua visita. Show de bola, né? Também gostei muito. Vou limpar aqui e volto pra gente modelar. Já dei uma limpada aqui na bancada. Esse aqui eu já tinha na geladeira, tá? Ele já tá mais firme, a manteiga já gelou. Esse que eu fiz agora eu vou levar pra geladeira. E vou moldar os que eu já tinha. Pra geladeira ou pro freezer, né? Vamos abrir aqui. Olha, ele fica bem fácil de trabalhar. Aqui a gente pode fazer de dois jeitos. Como ele já tá moldado assim, pode vir aqui e simplesmente cortar, tá? E cortando aqui ele as fatiazinhas. Ou vem aqui e modela a bolinha, tá? Pode ser feito dos dois tipos e vai da preferência ou de como a pessoa achar mais interessante que o docinho fique. Pra esse modelo... Depois vocês vão ver, pra esse modelinho aqui que eu tô fazendo, ele vai dar um efeito com o açúcar, que ele fica muito bonito no redondinho, tá? Vou modelar todas as bolinhas. Depois a gente dá continuidade. Docinhos todos modelados. Eu vou modelar um só aqui, tá? Mas tem o outro que vai ficar fechado. Ele deu 16 docinhos, tá? Na sequência a gente vai fazer o quê? Pra dar o acabamento legal nele, a gente vai passar no açúcar cristal. E na sequência, no açúcar de confeiteiro, ou açúcar impalpável, tá? Não precisa bater muito ele, tá? Só bota em cima assim e vai ver que ele vai sobrar um pouquinho de açúcar aqui. Bem assim que a gente quer, tá? Então vamos pegar o outro. Ó. Açúcar cristal. E açúcar de confeiteiro. Forma. Essa forma aqui, eu passei um pouquinho de óleo no fundo e passei a farinha. Só pra garantir que não grude mesmo, tá? Vou passar em todos eles. Ó. 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 Já passei todos os docinhos no açúcar cristal e no açúcar de confeiteiro. Agora a gente vai levar pro forno pré-aquecido a 170 graus entre 10 e 15 minutos, tá? Tô dando uma margenzinha de 5 minutos porque cada forno tem o seu tempo ali. Geralmente aqui eu deixo 10 minutos, tá? Mas como funciona? Coloca 5 minutos, a forma vai olhando. Ele vai craquelar e vai crescer um pouco esse doce por causa do fermento, tá? Então, coloca 5 minutos, olha. Dourou bem na frente, vira a forma. Coloca mais 5 minutos. Pegou o docinho aqui, ele tá bem douradinho embaixo, cresceu, craquelou, pode tirar que tá bom. Depois eu mostro pra vocês como ele fica lindo. Acabei de tirar o docinho do forno. Olha isso. Não é uma coisa mais linda? Parece um cookie a gente olhando. Eu já vi até com o nome de cookie de limão. Mas é... A gente chama de biscoitinho de limão. E aqui ainda foi o coco junto. Eu não resisti, tive que fazer um cafezinho pra tomar junto. Porque café e docinho é igual pão com manteiga. Agora, vamos experimentar essa delícia. Ó, como eu falei pra vocês antes, ó. Douradinho embaixo, tá? Ficou 12 minutinhos no forno. Tá quentinho, macio. Agora vamos lá. Não, isso é... É quase proibido, tão bom. É o lanche da tarde perfeito. Pra quem gosta de um docinho com café. Essa raspinha de limão aqui dentro, não tem noção da refrescância que dá junto com o coco. É muito bom. Faz. Se não quiser comer tudo na hora, usa aquela dica que eu dei de deixar congelado. E vocês vão ter sempre um docinho fresquinho pra tomar com café. Essa era a minha dica pra hoje. Aproveita, pessoal. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E ativa as notificações que logo, logo eu tô de volta com ótimas receitas pra vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.